Rezo para que esta moda não venha ao Brasil e nem a Moçambique. Esta é a moda que está a viralizar nas passarelas do estrangeiro. Moda essa que fará os homens duvidarem das belezas incríveis das mulheres. O que você acha disso? Comente e não deixe aí de subscrever no canal.